a palmeirense torcida que canta e vibra a melhor do Brasil quem tem mais tem doze quem não tem corra atrás deixa aí o seu like a sua opinião aqui nos comentários se inscreva aqui no canal Verdão Campeão React junto com o canal Verdão Campeão galera palmeirense mais uma virada o Palmeiras é o time da virada o Palmeiras é o time do amor é meu amigo palmeirense acabou agorinha Palmeiras de virada 3 a 1 em cima do Liverpool do Uruguai na segunda rodada da Libertadores da América meus amigos palmeirense primeiro tempo ali bastante complicado aonde o Liverpool saiu na frente ali com um balaço o cara acertou um balaço na falta o Everton espalmou ali para frente e o cara pegou o rebote e abriu o placar meus amigos palmeirense primeira etapa aí o Palmeiras muito nervoso após tomar esse gol não acertando nada perdendo muita bola errando muito passe dando bastante contra-ataque para o time do Liverpool mas no finalzinho ali faltando uns 5 ou 7 minutos ali para acabar a partida o Rafael Veiga cruza ali um escanteio na verdade foi um escanteio e o Aníbal Moreno que volante é esse hein além de jogar muita bola marcar muito bem ser um grande roubador de bola ainda faz gols meus amigos palmeirense jogador que fez o gol do título do tricampeonato paulista no domingo meus amigos palmeirense empata a partida e olha que daria para ter terminado o primeiro tempo com 2 a 1 o Flaco Lopes perdeu uma chance ali enfeitou demais hein Luiz Guilherme fez uma boa jogada tocou para ele ele girou certinho em cima do zagueiro e era para ele ter chutado na hora mas ele quis enfeitar demais e acabou perdendo um gol meus amigos palmeirense mas deu uma tranquilidade o empate do Palmeiras e no segundo tempo o Palmeiras veio bem melhor e controlou a partida e fez o segundo ali com mais uma assistência do Veiga para o Flaco Lopes gol esse que não dá para a gente saber se bateu ou não no Flaco Lopes mas o gol foi dado para o Flaco Lopes e o Palmeiras fez 2 a 1 e o garoto Estevam que comeu a bola garoto apenas de 16 anos de idade esse moleque tem que aplaudir meus amigos palmeirense garantiu ali a vitória com a linda assistência ali do Veiga lindo cruzamento e o garoto de cabeça faz o 3 a 1 e garante aí uma grande vitória para o nosso grandioso Palmeiras na segunda rodada do Palmeiras na Libertadores da América de 2024 torcedor palmeirense Estevam continue assim que você tem muito a evoluir a crescer e jogar muita bola e dá bastante alegria para o torcedor palmeirense tamo junto é nóis fica com Deus e avante palestra